Quando parecia estar aberto o caminho para o regresso de Xang a Moçambique, o atual ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul solicitou a revogação da medida, facto que fez com que o processo fosse apreciado pelo Tribunal Supremo de Johannesburg. A decisão deste tribunal indicou que estavam criadas condições de extradição de Xang para Moçambique, assim como para os Estados Unidos da América, deixando a decisão final com o Executivo Sul-Africano. Moçambique recorreu e pediu a manutenção da decisão inicial, facto esta quarta-feira rejeitado. O jurista Rodrigo Rocha avança as implicações da decisão tomada neste processo. Neste momento a situação que acontece é que o tribunal decidiu efetivamente voltar a dar ao ministro da Justiça a prerrogativa de decidir conforme aquilo que é o seu discernimento em face das leis que tenham ao seu dispor para ajudar a tomar esta decisão. Portanto, ainda não é a decisão de extradição, nem para Moçambique nem para os Estados Unidos, mas sim um avocar de competência ao ministro que assim foi e assim pode decidir. Esclarece que a decisão tomada ainda pode ser recorrida em um tribunal supremo. Esta decisão deste tribunal ainda pode ser recorrida para um tribunal superior. Portanto, não é garantido que o ministro já amanhã possa decidir pela extradição. Até pode decidir, mas uma eventual interposição de um recurso poderá suspender essa decisão até que efetivamente seja analisada a situação do recurso. Portanto, neste momento a situação em que nós estamos é que para já, sem a submissão do recurso, o ministro da Justiça sul-africano já tem de volta na sua mesa o processo com a prerrogativa de decidir pela extradição para um dos dois países que requereram a extradição deste cidadão. Entretanto, com o atual ministro da Justiça sul-africano, Manuel Chang terá poucas possibilidades de ser extraditado para Moçambique. Este ministro olha para a lei de uma maneira diferente do seu antecessor e que, segundo ele, não pode haver uma extradição para uma jurisdição que já à partida esteja a favorecer, em termos legais, por causa e virtude da imunidade que tem, uma determinada pessoa que é requerida para ser ouvida pela Justiça. Chang era ministro das Finanças quando Moçambique contraiu a dívida no governo do presidente Armando Gebusa e foi detido na África do Sul a pedido dos Estados Unidos da América no dia 29 de dezembro de 2018.